Com respeito ao Henrique, o Henrique tem sido muito elogiado nessa temporada, tem feito até gols importantes, ele vai abrir o jogo daqui a pouco, mas eu quero saber, abra o jogo, o Henrique tem qual importância no elenco, no time e no elenco em si? Hoje ele tem a importância da liderança, é um dos maiores roubadores de bola do campeonato brasileiro e tem dado muita liberdade ao outro volante que joga com ele e aos meias também. Eu trabalho sempre intenso, me dedico o máximo, porque no futebol você não pode relaxar, você não pode achar que você está bom, porque a gente sabe o resultado disso tudo. Então eu trabalho sempre intenso e meus companheiros também se dedicam e trabalham intensamente, independente das circunstâncias. Fico feliz por estar passando isso também para os meus companheiros, para os chefes que eu tenho hoje, que eu mando, então isso é importante para dentro do grupo a gente ter esse reconhecimento como pessoa e também dentro de campo essa hombridade. A gente sabe do horário, de todas as dificuldades que é para ir para o jogo, mas eu acho que o torcedor sabe da responsabilidade que é esse jogo, a importância que é esse jogo para nós. Então eu acho que ele está sempre junto conosco neste momento, está nos apoiando, nos incentivando, esperamos contar com eles mais uma vez. Então é isso, eu acho que é momento de estarmos juntos, unidos. Nesse momento faltam 10 jogos e nesse momento cada jogo é decisivo. Tá então um jogador que se encaixou bem no Cruzeiro, em BH.